Fala galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês aí um top jogos da Google Play, só jogo top galera Tô trazendo só jogo top pra vocês aí e tô trazendo também uma novidade pro canal Todo dia eu vou tá lançando aí um vídeo novo pro canal aí pra vocês de jogos bons na Google Play E vou tá trazendo um sorteio de gift card, no caso nem é sorteio né Eu vou colocar no vídeo um código de gift card de 10 reais tá Todo dia eu vou colocar, vou disponibilizar no meu vídeo, em cada vídeo, um código de gift card de 10 reais No caso eu não vou postar o código inteiro no vídeo O código, conforme o vídeo vai passando, eu vou postando algumas letras do código tá Então quem juntar primeiro o código e ativar na Google Play vai tá levando esses 10 reais aí Então lembrando, todo dia eu vou tá postando aí pra vocês Então tá começando hoje, nesse vídeo aqui eu já vou postar um código tá Na Google Play, então fica ligado aí E por favor galera, vamos ajudar o canal aí, se inscreva e deixa o like aí por favor tá Quem não ativou a sinalização ali embaixo de vídeos novos, por favor tá Já deixa ativado pra não perder nenhum vídeo do canal E pra ser os primeiros né, pra ser o primeiro a tá vendo o vídeo aqui do canal E tá ganhando, levando pra casa esse gift card aí todo dia tá Então fica ligado aí galera E mais pra frente aí, acredito que segunda-feira que vem eu vou tá trazendo outro jogo aí dos 100 reais tá pra vocês E lembrando que hoje 6 horas eu vou tá sorteando aqui ao vivo É... 3 gift cards de 10 reais tá Então fica ligado aí e segue com o vídeo aí o top da Google Play pra vocês Valeu galera E aí 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 E aí